Esse é o rapaziada que acompanha o trabalho emersonbrasamusic.com.br Mais um banjinho que você pode comprar na minha loja virtual Banjo Novo da Rosinha aqui, RJ11 se não me engano Já está elétrico aqui, novinho, novinho, zero bala Beleza, o ar dele tem os parafusos de chave Allen aí Beleza, que dá pra você afinar legal ele, melhor Afinação, o banjo fininho se não me engano é de 6 aqui Se não me engano a caixa dele, zero bala novinho Você pode comprar e pagar em até 12 vezes no cartão, beleza galera Única peça aqui, beleza, é lançamento da minha loja virtual Emersonbrasamusic.com.br Compre o seu instrumento musical, acessórios, cordas, palhetas É só entrar lá, beleza E se você quiser ganhar um banjo ou um cavaquinho Tem a promoção lá nas apostilhas Você comprando uma apostila por 30 reais Você vai concorrer a um banjo ou um cavaquinho, beleza Maiores informações, só entra no meu e-mail Emersonbrasa, arroba gmail.com Valeu, valeu E aí